Atenção! Vision of Sugar volta a tentar a terceira colocação. Daleiro Fino corre em quatro. Avançando o Olympic Wine junto a Seca Interna tenta a quinta colocação. Assim, passam da primeira para a segunda metade da grande curva de pé embaixo na ponta. Gorge Runner mantendo a dois copos de vantagem lá por fora de boca em boca. Corre em segundo. Fairuz vai se chegando em terceiro em quatro. Vision of Sugar. Assim vão contornando a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final colada a Seca Interna. Gorge Runner mantendo a pequena vantagem para Fairuz correndo em segundo. Tentando descontar por fora. Lá por dentro vai se defendendo. Gorge Runner mantendo a cabeça e pescoço com boca em boca. De boca em boca avança por fora. Vai tentando a segunda colocação. E mais o Olympic Wine mais desgarrado. Abriu-se um leque na luta pela primeira colocação. Lá por dentro vai se defendendo ainda o Gorge Runner mantendo a meio curva de vantagem. O Olympic Wine vai ganhando terreno. Passou para a segunda. Tenta descontar sobre o ponteiro que vai se defendendo bravamente. Mantém pequena vantagem. Olympic Wine em segundo aproxima o sujecedor Gorge Runner. O Olympic Wine cruza a faixa final. Gorge Runner em segundo o Olympic Wine. Depois Le Voltaire, Fairuz, de boca em boca e os demais. Vamos aguardar o placar. Uma boa noite a todos.